Atenção para a Agenda da Comuna No sábado, dia 9 de abril, às 19h, presença especial de Fred Arraes no MAG Colabore com os nossos projetos sociais, trazendo 1kg de alimento não perecível Encontro de Mulheres, dia 12, terça-feira, às 20h Convide suas amigas Não perca nossa conferência Valorizando a Família, dias 25 e 26 de abril, às 20h E no dia 23, às 19h30, Arena MAG, com convidado especial Todas as mensagens da comunidade estão disponíveis em áudio através do nosso soundcloud.com.br Seja Guarulhos Siga nosso canal, ouça e compartilhe a palavra Tchau Tchau